que Estevão morresse, mas mesmo assim não impediu de Estevão fazer a obra de Deus. Aleluia! E aqui no capítulo 8 vai falar que também Salmo consentiu que Estevão morresse. Porque Salmo tinha prazer quando vinha, aleluia, o povo, aleluia, ficar correndo desesperado. Glorificado e exaltado o nome do Senhor, irmão. Se a gente ver o capítulo 8, a gente vai entender que a igreja estava sendo perseguida. Que a igreja estava sendo aprontada de uma tal forma. E às vezes, meu irmão, a gente fica, o porquê tanta perseguição? O porquê tanta luta? O porquê tanta prova? Irmão, aqui está a resposta. Quando a igreja foi perseguida pela filha de Salmo, sabe o que aconteceu? A palavra de Deus começou a se expandir. Aonde não tinha chegado o Evangelho, começou a chegar o Evangelho. Sabe o que eu entendo com essa palavra? Deus me deu essa palavra e eu comecei a meditar. Que enquanto nós ficamos falando, Deus, a luta aumentou. A perseguição aumentou. A prova aumentou o canal da gente ouvir a Senhor. Aonde o Senhor quer que nós vamos levar a Tua palavra? Porque se estamos sendo perseguidos, é sinal que é para levar a Tua palavra. Porque agora, quanto mais te persegue, mais a palavra do Senhor vai ser anunciada. Aleluia! Enquanto o Salmo estava falando, olha, eu estou perseguindo a igreja. Eu estou acabando com a igreja. A igreja estava firme e forte, porque a igreja foi fundada sobre a rosta. A rosta é o Senhor Jesus Cristo. Se a igreja te vê, o Senhor Jesus Cristo, o vento vai balançar, o vento vai segurar. Mas a igreja permanece fiel e firme de Pai, louvando e bendizendo o nome Santo do Senhor. Aleluia! E aí, e aí? A igreja somos nós, né? Está sendo perseguido, meu irmão? Em vez de ficar chorando pelos canos, está todo mundo me perseguindo. Pergunta para Deus, Deus, o que o Senhor quer de uma vez nessa perseguição? Tem o propósito de Deus nessa perseguição. Tem o propósito de Deus de revelar na Tua perseguição que você está passando, na Tua luta, na Tua prova. Aleluia! O Senhor não vai permitir nós ser provados e não para nada. Por que é que fomos provados? Para nada! Aleluia! Tudo que Deus faz tem um propósito, tem um poder que permitir nós passarmos. Aleluia! Você vê que até Jó, quando foi provado, foi debaixo da permissão de Deus. Tudo é debaixo da permissão de Deus. E a igreja diz aqui, aleluia, que enquanto o Salmo está perseguindo as igrejas, Salmo viu que o povo continuava voando nas casas. E aonde havia oração de uma casa, Salmo entrava lá, acabava com tudo, apanhar, pegaram o povo, batiam no povo, saíam arrastando o povo. Mas a igreja continuou de pé. A igreja continuou buscando a presença de Deus. Poderoso Deus! Aleluia! Aleluia! E aí, meu irmão Felipe aqui, que aqui ainda ele é um diácono, lá na frente nós vamos ver que ele se torna um evangelista da casa de Deus. Aleluia! Você vê que Felipe começou como o diácono, foi provado, e depois Deus o honrou e ele foi o quê? Um evangelista. O que que Deus quer? A gente começa, Deus nos dá algo, mas há um propósito de Deus que lá na frente a gente seja aquilo que o Senhor quer que nós sejamos nessa terra. Aleluia! Mas nós só vamos chegar lá, irmão, se nós olhar pra Cristo, nós só vamos chegar lá, se nós olhar pro nosso Salvador, e olhar pra Ele e dizer Senhor, o Senhor venceu foi por mim. Eu não posso desistir, eu não posso recuar, eu não posso parar jamais, se eu estou apanhando, se eu estou perseguindo, é porque o teu nome está sendo glorificado, é porque o Senhor está fazendo algo na minha vida. Meu irmão, só pensei, alguém, ela vai recensar, Deus está na vida da pessoa, e quem vai conseguir quem não tem Deus na vida, e quem vai conseguir, irmão, quem não está fazendo nada. Mas vocês estão te perseguindo, agradeça Deus, que é sinal que você está comandando o inferno, é sinal que a glória de Deus está sendo manifestada, só na sua vida. Então a glória de Deus está sendo manifestada, só na sua vida, não seja grata a sua gente, eu vou vencer, eu vou aleluia, continuar levando a palavra de Deus, eu vou continuar anunciando a Jesus. Aleluia! Hoje a gente fala que estamos provados Mas tem muita gente Se fosse na época que Saulo entrava nas casas Não ia nem achar no caminho da igreja Está vendo que Saulo estava lá Mas a igreja diz o que? Que quando houve essa perseguição A igreja começou a crescer E aí catafelir Faz o que? Vai passar a Maria Olha como o evangelho cresceu Aleluia a Deus Olha o que Deus fez através da perseguição Vai lá passar a Maria Vai lá alcançar um povo lá Tu já parou para analisar que essa ruta sua É para alcançar a gente do outro lado? Que Deus está te preparando Que Deus está te lapidando Moldando você Porque a gente pensa Só que nós temos 30, 40 anos de grande A gente pensa que a gente já é todo moldado Não é não Todo dia Jesus está tirando algo nosso ainda Todo dia Jesus está trabalhando em nós Todo dia O Espírito Santo de Deus está nos limpando Todos os dias E a mãe da gente que Felipe vai Cheio do Espírito Santo Para fazer a obra Tem que ter a opção de Deus na vida Tem que ter a gente que quer fazer a obra Mas não quer orar Não quer se consagrar Não quer buscar Deus E quer fazer a obra Mas se você chegar e vão em certo lugar Você não vai conseguir Então Jesus está falando que Primeiro se encha da minha presença Primeiro se encha do meu Espírito Não é que depois tu vai Aleluia Porque hoje o povo quer ir Para depois ser geral Primeiro você se enche Primeiro você recebe Para depois você ir Aleluia Porque Felipe primeiro Aleluia Ele foi o diácono Primeiro Deus mandou o céu nele Primeiro Deus derrubou o céu A virtude E depois os apóstolos E agora tu vai Aleluia Aleluia As vezes nós quer ir Grande Deus Mas nós não estamos preparados ainda para ir Aleluia Ah mas eu acho tão bom Vou ir para tanto tempo Mas você não está preparado Já pensou chegar num lugar Não aguentar E vergonhar o nome de Cristo Porque eu não vejo Na vida sagrada Os apóstolos Irm e vergonhando o nome de Jesus Mas eu vejo a visita E vira sendo alcançada Liberta Colada e transformada E a palavra de Deus Ficando naquele lugar E as pessoas sentindo saudade Aleluia Deus Aleluia Glória a Deus E a Bíblia vai dizer o que? Que Felipe vai A uma cidade Chega lá Tem um homem Que iludia o povo Com as suas mágicas Com aquelas coisas Que ia lá Enganando o povo Aleluia Mas quando ele chega Aleluia Quando Felipe chega naquela cidade Que viu aquele homem Ele não se intimidou Diante daquele homem Aleluia Tem muita gente se intimidando Que alguém olhou com cara feia Tem muita gente se intimidando Que alguém está olhando De um jeito ou de outro Irmão Deus te deu Foi um são Autoridade Aleluia Não foi para se intimidar Diante dessas coisas Não É para a gente Proceder avante É para a gente Continuar levando Glória a Deus Glorificado e exaltado O nome do Senhor Aquele homem está ali Fazendo as suas mágicas E a palavra Deus diz que Filipe chegou lá Começou a expulsar Os de longa Começou a pular Vigas começou a ser pular Vigas começou a se render Aos pés do Senhor Jesus Cristo Aleluia E até mesmo Aquele homem Aleluia Começou a deixar Suas artes E começou a vir Para o caminho de Deus Começou a se render Aos pés do Senhor Jesus Cristo Sabe por que meu irmão A Bíblia diz Supor que estava em contas Que uma grande luz E que o Senhor É Jesus de nossa rei E se você chegar No lugar onde O Senhor é clara A luz tem que raiar Com você E essa luz É o Espírito Santo De Deus na tua vida A luz do Senhor Tem que enxergar E despedaçar O churro Que abriu nas vidas Naquele lugar Aleluia E quem que Deus Quer falar comigo Com você Que Deus quer levantar Uma igreja firme e forte Deus quer levantar Um povo Filme e forte Para continuar anunciando O Cristo Aleluia Não um povo Que qualquer coisinha Eu vou deixar Deus de lado Não um povo Que qualquer coisinha Eu vou parar Mas um povo Que consiga Mesmo meio das lutas Das provas Dizendo Não eu vou continuar Eu tenho certeza Do meu chamado Eu tenho certeza Que foi Deus Que me chamou Eu tenho certeza Que foi Deus Que me escolheu Eu tenho certeza Que é o Espírito O centro de Deus Que me usa Deus quer levantar Um templo valente Nessa terra Aleluia Porque passamos No momento de Cristo E muitos crentes Estão parando Muitos crentes Estão recuando Mas o Espírito O centro de Deus Está falando Para mim Para você Desperda Na presença de Deus Desperda É tempo de se levantar No frente Na presença de Deus É tempo de voltar É tempo de voltar Fazer a obra É tempo de anunciar Que Jesus Cristo Ainda é o mesmo Aleluia Poderoso Deus A igreja não pode Falar não Aleluia Aleluia Nós estamos em ver No dia que o povo Está dormecido Hoje estamos Encerrando a campanha Desperda Mas muita gente Ainda continua Aleluia A Deus Muita gente Ainda continua Aquele sono profundo Aleluia Mas o Senhor Quer que você Desperte Na presença de Deus Grande rei Aleluia O Senhor Quer que você Se levante Na presença de Deus Aleluia A glória a Deus Deus chamou Eu e você Irmão Para uma igreja Obra nessa terra E tem gente Que está atrasando O que Deus Quer fazer Para a vida Tem gente Que está parando Enquanto Deus Está falando É para ir Mas o Senhor É a luta Irmão Deus sabe A luta Que você Está passando Deus sabe A prova Que você Está passando Ele permitiu Mas essa luta É para você Fazer o que Continuar Levando Jesus Cristo É você Continuar Luciano Senhor Jesus Porque o poder De Deus A perfeição Nas nossas Praquetas A praqueta É melhor Que você Está olhando Seu irmão Deus E agora É o Espírito Senhor Deus É melhor Para vocês Se levanta Se levanta E assim A mente Pode apagar A mente Anuncia A minha palavra Amém Que eu só Parou Uma pessoa Aqui nessa noite Desperta A minha presença De Deus Aleluia 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 Mas a gente vem Correndo para a rua Aleluia Mas ninguém sabe O que eu estou passando Como que ninguém sabe Deus sabe E metade da igreja Que tu fala Mas porque tu Poderoso Deus Deus Poderoso Ninguém sabe O que eu estou enfrentando Deus sabe E o capeta Também sabe O que você está enfrentando A glória está em você Mostrando para Deus Que você vai continuar No meio dessa luta Aleluia No meio dessa luta A gente fala Tanto de luta Tanto de prova E qualquer coisinha A gente quer deixar Jesus Qualquer coisinha A gente já quer Entregar tudo Mas os apóstolos Passaram tudo Por amor de Cristo Será que nós passamos Tudo por amor de Cristo? Deus Passamos não O poderoso Deus O poderoso Deus O poderoso Deus Não passa mais não Fechou as portas Ah então Deus Não tem negócio Do que? Aleluia Jesus Hoje eu vou Uir aqui Se Deus fizer A bem Se eu não fizer A bem Mas muitos Podem que Se Deus não fez Então Deus Também não vou fazer Nada Para o Senhor Estou desistindo Estou parando Estou recuando Estou desalibando Aleluia No começo No começo Na qual a missão Faz salvação de alma Será que ela chegou De salvação de alma Deus está requerendo Almas dessa igreja aqui Deus está requerendo Almas de obreiros De pessoas que estão Aqui nessa noite E não adianta dizer Mas eu não posso Eu não tenho tempo Arrume tempo E vai fazer a obra Do Senhor Encontra tempo Você vai querer ter tempo E Deus vai dizer Agora você não tem mais tempo Porque agora é eu Que não quero mais Aleluia Jesus A gente é quando A gente quer A gente arruma tempo Para tudo Aleluia Glória a Deus Mas Deus está De ouro em pessoas Aqui Às vezes você chegou aqui Mas eu cheguei aqui hoje Mori Cheguei aqui hoje Cheguei hoje Cheguei aqui Chego dentro das coisas Mas você perguntou Para Deus Por que você chegou Desse jeito E muitas vezes Aleluia a Deus Por que as vezes A gente chega de um jeito Sabe por que Porque não obedecemos A voz de Deus As vezes a gente fala assim Tudo é um inimigo Não estou defendendo O diabo aqui não Porque não podemos defender Aleluia Mas eu já vi Mas eu já vi umas cinco pessoas Aqui Falar para mim Ah eu estou passando tal coisa E é o diabo E o Espírito Senhor Se for para mim Não é E o Jesus E agora Eu falo ou não falo O Senhor falou Não é Eu quero mais Eu quero que dá mais Eu quero que faça mais A minha obra Está na luta Está na porta Mas não se levanta Na presença de Deus Não se dispõe A trabalhar para o Senhor Não se dispõe A fazer nada Para Deus Porque achamos Que só vem aqui Sentar aqui É o glória Aleluia Voltou para a nossa casa E acabou Mas Deus está falando Você foi levantado Assim como Deus levantou Aqueles sobreros E os sobreros não falaram Mas foi cheio Da presença de Deus Foi cheio Do Espírito Santo E não negaram a Cristo Até a morte Valeu E adeus Hoje em dia A gente nega a Cristo Por qualquer coisa Qualquer coisinha A gente está negando a Cristo Qualquer coisinha O povo está negando A Cristo hoje em dia Aleluia A Deus Aleluia Nós estamos vivendo Um tempo Que o povo está Complicado na terra Porque o povo Que se diz Cessário de Deus Está negando a Cristo Está deixando Jesus de lado Ah Senhor Mas o Senhor sabe Todas as coisas Eu sabe Todas as coisas mesmo E Ele sabe Que nós temos Estamos precisando Sentir e estar Na presença Dele Sabe Que estamos precisando Buscar Ele Sabe Que estamos precisando Ouvir a Palavra Dele E praticar O que a Palavra Dele Diz Aleluia Agora o que acontece Aquele homem Se converte a Deus O Evangelho Continua sendo anunciado Aleluia Glória a Deus O apóstolo Paulo Chegou uma sede da frente E ele disse assim Ai de mim Se não anunciar O Evangelho Olha só irmão Que tremendo Que eu disse Ele olhou e falou assim Meu Deus Ai de mim Se eu não anunciar A Cristo Ai de mim Se eu não anunciar A Jesus Ai de mim Se eu não fazer A Tua obra Senhor Ai de mim Se eu não levar A Tua palavra Glória a Deus Porque os campos Estão aí Precisando de ser feios Para trabalhar Mas estarão E aonde estão Sem feios Estão dormindo É como a passagem Das dez viz Não estou saindo da palavra Não vai que você vai entender A linguagem diz que é E todas Adormeceram E todas Dormiram Só que tinha uma diferença Cinco tinha azeite Mas cinco Estava sem azeite Dormindo Cinco Buscou 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 O Senhor Aleluia Tinha a sua reserva A linguagem E acabou dormindo Mas você sabe De uma coisa As vezes a gente fala assim Mas eu tenho uma reserva Mas a reserva Ela acaba Se a gente não voltar A reserva Ela acaba Se eu ficar Eu tenho uma reserva Eu tenho uma reserva Eu tenho um depósito Com Deus Eu tenho um depósito Com Deus Mas você vai usando Se você não buscar Vai acabar Meu irmão Aleluia É como quem tem um carro Olha lá Fala só Olha O H A gasolina Já está aqui na reserva Aí tu vai sair daqui Vai lá Viajar lá Para a milha Tu vai ficar no meio Do caminho Para o lado Poderoso Deus E tem que ver Assim Mas eu tenho uma reserva Mas eu tenho uma reserva Mas eu tenho Mas está na hora De voltar a buscar novamente Está na hora De voltar a se encher Da presença de Deus Aleluia Glória a Deus Porque o Espírito Santo De Deus Procura eu e você Muitas das vezes E não consegue encontrar Eu e você Para adorar Para fazer a obra Do Senhor Porque estamos preocupados Com nós Estamos preocupados Com nós mesmos Estamos preocupados Com tantas coisas Mas a causa de Deus Está ficando de lado Aleluia Grande Deus Aleluia Mas como que está Tua casa espiritual Nessa noite Porque a casa física Está bonita Está aparente Todo mundo está vendo Nossa Está bonita Essa roupa Mas e a casa espiritual Como que está Nessa noite Como que está Nessa casa espiritual Aleluia A verdade De Deus Nessa plena Que você está passando Então busque o Senhor Se levanta Vai fazer a obra Vai anunciar A palavra de Deus Aleluia Tem o céu de Deus Aí na tua vida Aleluia Glória a Deus Santo é o rei da glória Grande Deus Está aqui Estamos trabalhando Para Deus Ou estamos Dando de uma barra Para Deus Porque quem tinha Que dar trabalho É um novo convertido Quem tinha que dar trabalho É quem está chegando agora Mas hoje em dia Quem dá trabalho É mais um Conhecido Meu irmão Porque a gente chega Na casa de Deus Eles começam a trabalhar Em nós Mas daqui a pouco Eu ia hoje Por ser o Deus Porque Deus Se levantou um corpo Você vai fazer na obra E daqui a pouco A gente começa a achar o que? Achei que era só Eu que ia fazer isso Tem mais um? Não gostei Aleluia Deus Mas porque eu pensei assim Eu achei assim Não, irmão A séria é grande O povo Santo e Santo Aleluia Na casa de Deus Tem lugar para todos Trabalhar Poderoso Deus Na casa de Deus Tem lugar para todos Trabalhar Meu irmão E tem gente aqui Que está olhando E está dizendo Mas eu não faço O que eu tenho Não sei quem fazer Mas eu estou atorando Tem lugar para você Fazer a obra dele Na casa dele Tem lugar para você Trabalhar Na presença do Pai também Mas você tem que anunciar A crise Aleluia Este homem Se converte agora E aí Pelo desce Passar a Maria Porque o povo Conhecia Só o batismo Nas águas Aleluia Mas aí Deus começa a levar Pelo pra quê? Pra que aquele povo Fosse batizado Com o Espírito Santo Aleluia A gente fica Morrendo assim E fica Nossa Mas Por que que não acontece Mais batismo Com o Espírito Santo? Culpa nossa É culpa nossa Não é Deus Deus Ele age todos os dias Meu irmão Só que a preguiça espiritual Domina muita gente A preguiça espiritual Não deixa as pessoas Fazerem nada Para Deus É um dizer É uma coisa Ai quase Ai meu Deus Eu não sei se eu faço Eu não sei se eu não faço Ai Deus É melhor não fazer Nós estamos vivendo Dias assim na terra Muitos já estão Morrendo espiritual Aleluia Poderoso Deus Aleluia Toma cuidado Com a moridão espiritual Rei da glória Tem pessoas que chegam Eu quero trabalhar Pra Deus Eu quero fazer isso Eu quero fazer aquilo Daqui a pouco Se encosta Pelo escanto Ainda bem Que a parede E essa Tá bem firme Porque senão Deve dar a parede Da igreja junto Se encosta Pelo escanto Aleluia Deus Você sabia Que tem gente Que chega Da igreja Que dá até Uma de povo Coitado Pra ver Se alguém Tem pena Pra ver Se alguém Diz Oh meu Deus Coitadinha da munica Tá ali jogada Em teu campo Coitadinha dela Oh meu pai Será que ninguém Tá vendo a munica Irmão Não adianta Deu mostrar Para as pessoas Porque Deus Tá vendo Que você Não é um coitado Aleluia Jesus Aleluia É irmão Jesus Tá falando Aqui nessa noite Poderoso Deus Desde que chega Eu vou dar Mas de foco Coitado Pra ver se alguém Tem misericórdia de mim Não adianta Eu vou olhar Por você E falar Eu vou ter misericórdia dele Mas quem tem que olhar Pra você É o Espírito Santo De Deus E as pessoas Não estão de mim Tá falando Pra você Se levanta Nessa noite Aleluia Mas eu vim aqui Mas eu vim aqui Pra ouvir que Deus Ia me curar Então se levanta Nessa noite Eu vim aqui Pra ouvir que Deus Ia salvar minha família Então se levanta Nessa noite Eu vim aqui Pra ouvir que Deus Ia abrir a porta Se levanta Nessa noite Eu vim aqui Pra ouvir que Deus Passasse o balde Falar meu coração Se levanta Nessa noite Ponte em pé E o Espírito Santo De Deus Vai falar contigo Aleluia Porque a gente Quer ouvir Deus De qualquer jeito Se levanta É o que? Se pôr na posição De Deus É se pôr no querer Na vontade de Deus É entender O que Deus quer de você Aleluia Glória a Deus Por quê? Aleluia Glória a Deus Está acontecendo Outra aí E está chegando Perto de algumas pessoas Aleluia E se você não tiver O jeito Que Deus quer Vai ficar Hã? Mas pastor Se trata O que é acontecendo Deus sabe Quanto eu sou Do tempo que Deus Tinha do Senhor Do tempo que Deus Está falando Para você Porque parece Que a gente Vem para aquela E Deus Chega aqui Deus fala alto Com nós Vamos no outro mundo Deus fala alto Com nós E eu no outro mundo E a gente não se levanta Nós tomamos uma atitude Na presença do Pai Poderoso Deus Aleluia Ficamos da mesma forma E o Espírito Santo Só falando com nós Mas algumas pessoas Deus não vai mudar Mas você se levanta mais E é aí que está o perigo Porque quem quer Dar mão de pó Para o coitado Acho que Deus Vai ficar assim O vaso O vasinho Faz para mim Por favor Faz para mim Por favor Deus não fica assim Para ninguém Meu irmão Aleluia Deus Deus não fica assim Para ninguém E que Deus Adiou em muita gente Aqui está Aleluia E Deus está rolando Para as suas mãos E tua mão está vazia Mas eu estou na igreja Todo dia Eu dou glória Eu dou aleluia Mas tua mão está vazia Por que? Porque o rei Sai Rumorando Indagando a Deus Achando que aqui Eu é qualquer lugar Eu não tenho respeito Na casa de Deus Aleluia Saberam que a gente Chegar na casa de Deus A gente tinha que ter Temor diante de Deus Reverência Tem gente que chega E presta um impacto De diversão Que dá tanta risada No cu Porque tem alegria Igual a missionária Que ela falou Que eu sei que as meias Estão mais gente Mas calma Mas essa alegria Não Essa alegria É chocarris Aleluia É sombaria Aleluia Aleluia Deus está falando Ali Eu estou Deu risada Do que? Deus está de ouro Deus está falando Eu estou Não estou nem Descultando Que Deus está falando Que a conversa Está mais interessante Que o que o Espírito São Deus Está falando comigo Aleluia Deus Aí eu saio do culto Eu saio Nossa eu não gostei Do culto Eu não gostei Daquilo amor Eu não gostei Da pregação Eu não gostei Daquilo amor Porque se fosse eu O fogo ia cair Ia cair fogo nenhum Meu irmão Aleluia Deus Porque o problema Não é você Que vai mandar fogo É o Espírito Santo De Deus Você não quer mandar Poderoso Deus Porque se eu estivesse aí Eu ia falar Ia ser acontecendo Não ia acontecer nada Aleluia Deus Porque quem é que faz É o Espírito Santo De Deus Aleluia Deus Mas a gente chega Grande rei A gente conversa com A Conversa com B Faz igual na nova ação Mas com Deus A gente não conversa Aleluia Deus Mas eu converso Com meu irmão Não faz caminho Não Converso com todo mundo Pergunta para todo mundo bem E o Espírito Santo Só te despertar Vai comigo E a gente não consegue Adorar Deus Em Espírito E é verdade Aleluia Poderoso Deus Estamos precisando Nos despertar Na presença de Deus O Espírito de Deus A gente chega Fica caçando coisa É um juiz Sabe o juiz Fica caçando coisa Assim Deixa eu ver onde Alguém vai errar No louvor Deixa eu ver onde Alguém vai errar Naquilo Pessoal Se nós Passa a voz Meu Deus Eu vou te adorar Aleluia Deus Eu vou te Eu vou te Eu vou te Eu vou te Agradecer O teu santo nome Meu Pai E Espírito Que é verdade Mas a gente Está morrendo aos poucos Espiritualmente Não é santo Aleluia O meu irmão Que está do lado Na hora Vai se te incomodar Vai começar A dar glória E aleluia Também Ele vai começar A exaltar O nome santo Do Senhor Aleluia Mas se eu estou aqui Meu irmão está do meu lado E eu não consigo Exaltar o nome santo Do Senhor E quando alguém Dá a glória Eu olho com uma cara Dizendo Para quem se glória Para quem se aleluia Porque até aqui Tem gente Que se incomoda Quando alguém Dá a glória Quando alguém Dá a aleluia E dizia Esse igual É para aparecer Não meu irmão Esse igual É para que o Espírito Do centro de Deus É santo Aleluia Aleluia É melhor Está tendo glória Aleluia Do que está fofocando É melhor Está tendo glória Aleluia Do que está criando A vida diária Na casa de Deus É melhor Está tendo glória Aleluia Do que está Lugurando Na casa de Deus É melhor Está tendo glória Aleluia E não está pensando Mas quem está próximo Na casa de Deus Aleluia 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 Espírito de Deus Aleluia Está entendendo a palavra Meu irmão Aleluia Glória Dá demais Mas dá para ver Que é você Aleluia Aleluia Glória a Deus Aí Vai mais entender aqui Deus começou a orar Aí o povo começou a receber Essa questão Aí tem gente Que ele está no meio de fogo Mas ele não gosta Do fogo de Deus Aleluia E aí ele fica só olhando Poderoso Deus Por que aquela pessoa Pura tanto no corpo Por que aquela pessoa Roda tanto Por que que vem Mexe aquela pessoa Não sei o que Não sei o que Não sei o que E Deus está de olho em você Aleluia Deus Vou te perguntar uma coisa aqui Responda para Deus Tu quando dá lugar Tu dá lugar Porque o Espírito Santo Deus te convidou Ou porque tu quer mostrar Para mim Ou para alguém Que está aqui Olha eu estou dando lugar Aqui na igreja Por que passou Porque tem gente Que eu quero dar lugar Para mostrar Olha eu estou aqui Sou usado Sou usado Na mão de Deus Mas Deus está Procur Daqueles que dão lugar Não para almoçar Para o homem Mas que deixe o Espírito De Deus envolver A vida dele Aleluia Deus Que deixe o Espírito Santo De Deus Trabalhar na vida dele Poderoso Deus Independente se o homem Está na casa O nome sabe O nome sabe Que o homem não está Mas o Espírito Santo De Deus Está Independente Que tem pregador De qual o nome Sabe o que O Espírito Santo De Deus Está na casa O que falta Para muita gente É entender isso Meu irmão Que o Espírito Santo De Deus Ele está na casa Todos os dias Todos os dias Ele está esperando Eu e você chegar E Deus fica só esperando E falando Olha Meu filho vai chegar E vai me adorar Meu filho vai chegar E vai me apressar O culto vindo Meu filho vai chegar E vai me apressar O culto racional E que foda Que nós chegamos aqui E que é que estamos Prestando para o Senhor Será que estamos Prestando o nosso culto Mesmo para Deus Porque o culto Não é para o homem O culto é para Deus Poderoso Deus Aí Simão achou bonito Pedro Pão na mão E vou receber Nesse meio de santeio É assim Eu tenho dinheiro aqui Quanto dinheiro Você escreve Para me dar este poder Também Pedro olhou para ele E falou assim Guarda o teu dinheiro O dom de Deus Não se compra Por dinheiro Aleluia 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 Glória a Deus Dom de Deus Não é por dinheiro Dom de Deus É Deus que dá Se fosse por dinheiro Coitado de nós Eu então acho Não tinha recebido Nenhum Aleluia Meu Deus Se a pessoa Se fosse por dinheiro Cada dom Vamos pôr Dez mil Meu Deus do céu Nós não queremos ter dom